E aí Bom, meu nome é Eduardo Moratori, baixista do Conforto. A gente está aqui no estúdio Superfus, fazendo o novo álbum da banda. A gente está mais ou menos essa semana inteira agarrado, quase que 24 horas ali, já terminando todas as linhas de baixo, batera, guitarra. E tipo assim, a vibe está muito maneira. A gente está gravando o disco aqui com a produção do Davi Baeta e com o Gabriel Zander. E eu acho que vai ser o melhor disco da banda, marcando história aí pra detonar nele. E aí 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 A gente vai fazer um combinado de vários microfones. A gente pode usar um só com som mais geral ou então dividir o som em células. Um mic pegando mais os médios, outro pegando mais o subgrave. E aí 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 Acho que vai dar até, deixa eu dizer, de repente dá até um downzinho na guitarra, sabe ideia, vocalzinho marcador, depois vai entrar o pesão, sabe? A ideia da música é mais ou menos. A ideia da música é mais ou menos. Valeu, Fernandão aqui, Fernandes representou, o som ficou foda pra caralho, dentro das expectativas, o som do baixo do disco vai ficar foda, feliz pra caralho. A ideia da música é mais ou menos. A ideia da música é mais ou menos.